Deputados do PT são tão cara de pau que agora querem acabar com a mamata de ex-presidentes da República. Você vai parar de mamar? É isso mesmo? Quando era com a Dilma, quando era com o Lula, eles não queriam mexer. Eu mesmo propus, foi um dos meus primeiros projetos na Câmara dos Deputados, que ex-presidentes da República não tivessem direito às regalias que tem hoje, aos assessores, ao carro, por aí vai, né? Mais de um carro até que ex-presidentes da República têm direito agora, né? 17 deputados do PT, dois dias depois da volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, protocolaram um projeto que limita a 30 dias o custeio de assessores de ex-presidentes da República no exterior, em atividade de caráter privado, né? Ou seja, durante todos os últimos quatro anos eu tentei aprovar o projeto que acabava com regalias para ex-presidentes da República, que é um absurdo o ex-presidente custarem tanto para o nosso país. Pode ter um segurança ou dois, né? Um ex-presidente da República é uma figura importante, etc., Mas toda regalia que hoje os ex-presidentes da República têm, inclusive, esse é um projeto do petista que eu sou a favor, né? Mas é de uma hipocrisia gigantesca, porque durante todo esse período, quando os ex-presidentes eram só os petistas, e o Collor, e o Sarney, e o Fernando Henrique, eles não queriam. Agora eles querem, claro, para dar uma patada no Bolsonaro, mas sendo absolutamente hipócritas, porque sempre defenderam os privilégios para os seus. E agora que o Lula é presidente da República, ele já, por que importa, ter direitos ou regalias de ex-presidente da República, ele está no poder. Bom, ele tem possibilidades praticamente infinitas, assim, de manter assessores e fazer viagens internacionais, e gastar dinheiro público e por aí vai. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Antes de continuar esse vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, deixem o like, compartilhem esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possível, e também entrem nos nossos grupos de WhatsApp, participem dos nossos concursos de debate, dos nossos campeonatos de debate, dos nossos concursos para você ganhar livros, para você ganhar ingressos do Congresso Nacional do MBL, para você também ter acesso ao Clube MBL, aos mini docs, aos docs do MBL, e, claro, a Academia MBL. Se você quer fazer parte do nosso grande projeto de país, que a gente já pretende iniciar em 2024, potencializando candidaturas a prefeituras em todo o país, a averianças em todo o país, partindo para 2026, tendo um candidato à presidência da República, entre já na Academia MBL. A geração que entrar agora na Academia MBL vai fazer esse primeiro ano agora e vai estar concluindo o segundo ano no ano que vem, ou seja, vai estar no timing perfeito das eleições e da montagem de partido político do MBL. Então, essa é uma das turmas mais importantes da Academia MBL. Vamos lá. Para além dessa grande hipocrisia dos petistas, que agora querem acabar com a regalia de ex-presidentes da República, tem um outro ponto muito curioso que eu queria comentar com vocês, que é a indicação de um sujeito cuja ministra da Cultura indicou e que foi punido pela Controladoria Geral da União, que é o órgão do Poder Executivo responsável por fazer a correção, ou seja, por garantir a integridade. A CGU é como se fosse um compliance público, ou seja, uma medida preventiva e punitiva dentro do âmbito do Executivo para punir ou prevenir fraudes ou cometimento de ilícitos administrativos dentro do próprio Poder Executivo. Então, vamos lá. Esse sujeito foi punido pela CGU e não pôde ser contratado. A ministra, Margareth Menezes, escolheu para secretário de Cidadania e Diversidade Cultural com o arquiteto Edivaldo Mendes, que recebeu punição da CGU por improbidade administrativa e está proibido de ser contratado para administração pública. Isso mostra, primeiro, como, de maneira muito irônica, os petistas e os governos petistas têm a preferência de contratar gente enrolada na justiça. Esse sujeito condenado por improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Improbidade é desonestidade administrativa em relação à administração. Não chega a ser um crime, mas é um atentado contra princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da moralidade. você é condenado por improbidade hoje se você causa uma lesão ao patrimônio público, ou seja, saiu algum dinheiro ali dos cofres públicos e tem dolo, que é a intenção de causar aquele dano. E aí, a intenção de causar aquele dano pode ser para diversos fins, para beneficiar um terceiro, uma empresa, um amigo, ou para beneficiar a si mesmo, colocar dinheiro no próprio bolso e por aí vai. Então, um sujeito condenado por improbidade administrativa quase foi contratado para uma secretaria importante dentro do Ministério da Cultura por essa ministra. Esse é um ponto, sobre como é engraçado, parece que tendo o currículo, como você tem provas de títulos em concurso público, parece que no governo petista você tem provas de ficha, seja ficha criminal, seja ficha de condenações no âmbito de listo administrativo. E um outro ponto, o completo desconhecimento da ministra e o mau assessoramento da ministra em indicar um sujeito que não poderia ser indicado, que é basicamente um ato ilícito. Ela não pode indicar aquele cara. Ou seja, só gerou um desgaste político, porque não é como se ela tivesse contratado um sujeito que tivesse uma condenação, que tivesse cumprido pena, mas que pudesse já ocupar um cargo público. Ah, um cara que foi condenado por corrupção já cobriu a pena, tem um histórico de corrupção, tem maus antecedentes, mas ainda assim pode ser contratado. Não! E que ela sofreria o desgaste de contratar alguém condenado por corrupção, mas conseguiria contratar. Não! Nesse caso, ela ficou com o pior dos mundos. Ela saiu com o desgaste, né, de um sujeito condenado por improbidade administrativa, de tentar nomear, e não conseguiu nomear. Ou seja, foi um desgaste puro, sem nenhum tipo de ganho político pra ela, porque nem a indicação ela conseguiu fazer. Burrice. É sim, é triste ver que é esse tipo de gente que tá governando o nosso país. Pessoal, pra você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreva no canal de um grande parlamentar que é o Márcio Colombo, que tem um trabalho excelente aqui em Santo André, tem um conteúdo muito interessante no canal dele, então, ó, se inscreve. Fala aí, Márcio. É isso aí, no meu canal você pode acompanhar todas as ações do meu mandato como vereador e também muitos vídeos anti-petismo. Então eu te convido a se inscrever e somar força junto comigo e com o Kim Kataguiri. Isso aí, tamo junto. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri